Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Helene Cardoso. E no vídeo de hoje, eu venho mostrar pra vocês todas as pronta-entregas que eu fiz pra nossa hashtag Quarentena Pra Crochetar durante essa semana. Peças que eu ainda não mostrei, né? Eu já mostrei alguns jogos que a gente fez desde o começo da nossa hashtag. Inclusive, eu já vendi o jogo preto de passadeira e o jogo azul de passadeira também eu consegui vender, tá? Tô muito feliz por isso, mas eu vou mostrar aqui pra vocês a minha produção que eu consegui fazer durante essa quarentena aí, essa semana que passou e a outra que eu não postei esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, vamos nessa que eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem dessas peças e que sirva de inspiração pra vocês estarem produzindo aí na casa de vocês. Beijos! E eu vou começar aqui, ó, por esse lindo puxa-saco, tá? Que eu fiz esse puxa-saquinha aqui, foi o desafio do Grupo Crocheteiras Unidas, né? Que eu tenho, que tem algumas meninas que participam de lá também e fizeram trabalhos lindos. E eu fiz esse como desafio. Foi lançado pela nossa administradora Gerlândia Marques e eu fiz pelo desafio do mês, tá bom? Aí, eu fiz esse puxa-saco com fio 4. As florzinhas também foram de fio 4 e esse daqui foi fio 6 mesclado, tá? E eu fiz também, aproveitando a linha que eu tinha do fio 4, e fiz a capa do liquidificador. Olha que linda que ficou! Essa capa de liquidificador, eu tirei o modelo daquele jogo Stair, tá? Que tem aí no YouTube. Depois vocês procuram, é só colocar lá, capa de liquidificador Stair, que ela já aparece. A artesã que fez, ela fez ela na cor amarela. E eu fiz também pra combinar aí, quem sabe não vender as duas peças juntos, né? O puxa-saco junto com a capa do liquidificador. Já que está chegando aí o dia das mães, eu espero estar produzindo esses kits aí também, pra estar vendendo pro dia das mães. Olha aí, gente! Eu fiz também esse jogo de passadeira, utilizando aqueles squares que eu tinha começado sem... Aqueles squares que eu tinha começado e não acabado, sabe? Aqueles trabalhos meus inacabados que eu mostrei pra vocês? Aí eu fiz, né, também, pra produção daquele um dia de crochê da nossa amiga Rafaela Camargo. E aí eu fiz um pouco mais de squares e concluí o jogo, tá? Fiz esse jogo aí, terminei essa semana. A passadeira ficou 1,23m por 45, e os tapetinhos menores ficou 72 por 45. Eu amei essa combinação de cores, gente, ó, marrom, né, caramelo com azul, bebê, super contrastou aqui com o nosso meio, né, de square. Ficou bem legal e deu um destaque bacana. Olha que lindo que ficou esse jogo de passadeira. E esse jogo também está na pronta entrega, tá? Eu vou sair, vou ver se essa semana eu consigo sair pra vender eles. Mas vou tentar tá agendando aí com alguma cliente pra tá vendendo esse jogo. E por último, gente, eu fiz esse tapetão aqui, que eu tô apaixonada por ele. Olha só que lindo que ficou essa combinação de cores. Eu nunca que imaginei de fazer também. Mas como nós estamos em quarentena, aí o meu estoque de linha está acabando. Então, eu tô usando a criatividade pra tá criando também com as cores que eu nunca usei, né? E eu estou apaixonada com esse tom de mesclado aqui, que eu fiz os botões, as rosas. Esse é um tapete floral, tá? Ele é da nossa amiga Meire. Depois eu vou deixar o link aqui abaixo dessa videoaula, desse tapete. E esse tapete eu fiz pro desafio lá do grupo do nosso amigo Gui, né, do loft do Gui. Então, esse foi um desafio que eu fiz. E eu fiquei apaixonada pelo resultado. Eu concluí hoje as florzinhas, terminei de colar hoje. E já vim aqui gravar pra mostrar pra vocês o resultado desse lindo tapete. Ele ficou medindo no meu ponto 82 por 54 centímetros de largura, tá? Ficou 82 de comprimento por 54 centímetros. Também um tamanho maravilhoso, assim. Eu nem sei por quanto que eu vou estar vendendo esse tapete, mas eu estou apaixonadíssima por ele, viu, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi a minha produção pra nossa hashtag Quarentena Pra Crochetar. Eu espero que sirva muito de inspiração aí pra vocês estarem criando, utilizando aí as cores que vocês têm em casa e tá produzindo esses kits maravilhosos aí, ó. Jogos de passadeira, kits pro dia das mães com capa de liquidificador de puxar saco, né? Modelos diferentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilhe ele, tá? E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações aqui do nosso canal. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo pra nossa hashtag Quarentena Pra Crochetar. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.